Eis então que um dia eu estou em casa no meu famigerado PC no meu famigerado WhatsApp E então de repente surge ele Luanzin, rei delas E ele diz Erlão, estamos fazendo um trabalho sobre a história do rock'n'roll Por favor, faça-nos uma canção E aí eu disse Serás uma honra, serás lhe concedida E aí está o grande rock'n'roll sobre a história do rock'n'roll Depois vocês confiram aqui o meu canal E um beijo grande aí pra Campina Grande Paraíba É nóis Tudo começou lá nos anos 50 Com o reboladão e a galera esquenta O rock'n'roll era lindo, lindão demais E todo mundo curte a loucão demais Então chegou uma moçadinha Querendo pagar de intelectual Passou a cultura pra mão dos jovens E ficaram se achando os taus Então havia uma galerinha que se revolta Esse rock lento é muito chato e não dá nem pra dançar Então nessa paulada que surgiu o pancão Então nessa paulada que surgiu o pancão Trazendo a risquidez e a vida de volta Trazendo a risquidez e a vida de volta Trazendo a risquidez e a vida de volta Virando assim o heavy black Vamos lá Outra galera inteligentinha aqui Chegou na cena com cadeiros descolados E além de um bom rebolado Chegaram os índi na cena E botaram o fim na cena E aí Ah Ah I Pé-são-do-hô-que! Cuide o som aí, rapaziada! Quero agradecer aqui o Luan Pedrosa, Luanzinho Rei Delas João Vitor de Melo, Flor de Papagade Gabriel Araújo, o Galaxar Guilherme Moraes, o Poeteiro Felipe Ramalho, o Moço Guilherme Galera de Campina Grande, Paraíba! Valeu, galera!